Fala galera, aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games, galera mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal vou estar falando do novo exclusivo do Playstation 5, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeço, assim vocês ajudam demais o canal. Então galera, a gente vai ver o trailer junto e vocês vão tirar suas próprias conclusões sobre esse jogo que foi mostrado pela Sony, é um exclusivo de Playstation 5, que vai ser lançado em 2022, só essas as informações que a gente tem, e parece que o jogo está bem bacana galera, o nome do jogo é Project Aifia, que agora tem seu nome definitivo, Forspoken, Até então a gente sabe que é um jogo de RPG que lembra muito Dark Souls, então galera, eu vou deixar o trailer rolando aí, todo completo para vocês, e vamos ver se essa promessa vai ser grande, né, até agora a gente só viu poucas imagens aí de gameplay, desse novo exclusivo do Playstation 5, eu acredito que vai ser um jogaço, Então vamos conferir junto o trailer, já aproveita e se inscreva no canal, se é novo, ativa o sino das notificações que todos os dias tem vídeo novo no canal, então, bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal.